Bom dia, hoje eu estou fazendo um vídeo sobre a caixinha dos pintinhos eu fiz ela só para quando eles são bem pequenos, no caso depois que eles saem da chocadeira até eles ficarem um pouco maiores eu fiz uma caixinha bem firme, bem reforçada no caso e ela não é tão pesada, porque ela é pequenininha justamente porque até que eles são mais pequenininhos até a primeira semana, até os 10, 15 dias no máximo eles são bem pequenos porque é, também não vou fazer maior porque senão é muito, fica muito pesado e ruído é transportar para um lado e para o outro se precisa é, acho que era isso, esse vídeo está na playlist das galinhas criação de galinhas, acho que é se eu não fixei no primeiro comentário, vai lá e dá uma olhada comenta, se inscreve, sei lá e agora, segue o vídeo aqui tem os materiais que eu vou usar tem a tela, tem a alicatezinha no caso, e tem essas tábuas aí, essa cantoneira aqui que eu vou usar ela dá bem certo para fazer nas beiradas no caso agora vou ter que achar o martelo e a motocera ah, tem os pregos também vou ter que achar o martelo e a motocera para fazer tem que cuidar bater bem essas tábuas, porque tem um pouco de concreto pode ser que estrague o fio no caso concreto não, cimento foi usado essas tábuas velhas que foram feitas as vigas aqui do freestyle nas muretas na verdade agora eu vou cortar o vídeo e mostrar a outra parte tá quase pronta já a casinha no caso eu achei a motocera e o martelo e as coisas que eu tava procurando já coloquei, cortei a telinha no caso falta colocar a telinha, colocar a porta e é, tá aí ó daqui a pouco eu mostro depois de pronta agora outro corte já tá pronta no caso a caixinha agora ela é uma caixinha de é, fiz com duas tábuas no caso ela é de 30 de altura no caso com uma telinha, a telinha ficou bem firme eu prendi com uma boracha aqui ó entre meio a ripinha e a coisa eu prendi com uma boracha mas os pregos daí ficou bem firme tipo não, não mexe a telinha ela é uma caixinha de 60 de deixa eu ver, acho que é largura 60 de largura por 50 de comprimento com 30 de altura aqui eu fiz a tampinha aqui com duas dobradiças no caso aí ó ficou boa é, acho que era isso tem a lâmpada aí drento pra caso o dia seja frio no caso o coxo de água não vai ficar tão difícil de limpar porque são pequenininhos né vai sujar pouco no caso eu tenho que botar o coxo de água e comida e colocar eles drento mas ficou boa até aí tá a ponta da tomada eu acho que era isso o vídeo tchau pra vocês